Sejam muito bem-vindos à nossa análise on-chain semanal, que nesta semana tenta responder se vamos conseguir segurar aí no suporte em 36.400 dólares. Vou mostrar para vocês como eu faço o cálculo das zonas de suporte e resistência, porque aqui o conteúdo é todo inovador, não é copiado de lugar algum, tá certo? E vou mostrar também a nossa análise on-chain semanal. E já vai clicando aí embaixo no botão do like e deixa o like do professor, porque hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o cálculo das zonas de suporte e resistência. E para quem quiser aprender, lá no meu blog, na CoinMonks, tem todo o algoritmo que vocês podem utilizar e passar a usar essa ferramenta também, tá ok? Bom, como eu faço isso? Eu ploto lá o histograma, tá vendo? O histograma dos preços do Bitcoin, que é isso que vocês estão vendo aqui. Esse histograma mostra a frequência de preços, onde o pessoal mais comprou. Então, veja que o pessoal comprou mais nessa região de 10 mil dólares, depois aqui você vê uma outra região e assim por diante. Então, com essa frequência, eu consigo desenhar aqui essas curvas que vocês estão vendo em verde e amarelo, são as curvas de densidade, onde que a gente tem mais comprado eles. E aí eu aplico a derivada. Então, eu faço a derivada dessa frequência. Fazendo a derivada dessa frequência, eu descubro os pontos de inflexão, onde que as pessoas estão comprando e vendendo mais e é o momento que eles chegam a inverter a mão. Então, é onde a probabilidade é maior da pessoa trocar de mão e passar a vender ou passar a comprar, tá bem? Então, é isso que eu mostro para vocês quando vocês veem essa figura aqui, tá bem? Sempre quando eu mostro ela para vocês, é isso que eu estou mostrando. Então, nesse exato momento que a gente tem o quê? O Bitcoin está tentando fazer suporte nessa região. Eu falei para vocês que eu imaginava que a gente não ia conseguir, a semana passada, passar da zona dos 36 mil e 900 dólares e realmente a gente teve um falso rompimento e logo voltou. Só que agora, galera, ele está tentando fazer suporte nessa região. Então, a gente tem que ficar muito atento porque se fizer suporte nessa região de 36 mil e 400 dólares, a probabilidade dele vir buscar aqui os 41 mil dólares aumenta muito, tá? E não só ele me dá essas zonas de preço, como ele mostra onde que o suporte é mais forte. Com essa derivada, conforme a intensidade é para cima ou para baixo, eu consigo saber se há um suporte mais forte ou não. E veja que está formando um suporte muito grande aqui em 31 mil dólares. Começa a ficar mais improvável a gente ver preços menores, tá certo, pessoal? Não é que é impossível, tá bem? Até porque isso se perder os 36 mil e 400 dólares, a próxima zona a ser testada é essa e pode perder força de acordo com o mercado, tá bem? Mas não é o que eu estou vendo aqui agora e para isso eu vou mostrar os dados on-chain para a gente poder tentar chegar a uma conclusão de que para onde que o mercado pode estar indo. Para isso, eu vou mostrar para vocês a saúde da rede. Como que está a saúde da rede? A saúde da rede está um pouco confusa, tem alguns indicadores mostrando que pode subir o preço e outros indicadores mostrando que o preço está perdendo força, tá bem? Então veja aqui, quando a gente olha o número de transações, o número de transações da semana passada estava em 509 mil transações e subiu para 555 mil, um aumento de 9% no número de transações na rede, mostrando aí que tem muita gente usando a rede. Em compensação, nós temos o número de endereços ativos que mostra o pessoal mais das antigas diminuindo. Então a gente estava lá a semana passada em 1 milhão e 57 mil endereços ativos e agora caiu para 1 milhão e 18 mil. Tem que ficar atento porque esse pessoal é o pessoal que mais entende do mercado, tá bem? Quando a gente olha os novos endereços, o pessoal, os novos players, os novos usuários chegando para usar a rede Bitcoin, esse valor está mais ou menos estável nessa última semana, ao redor de 561 mil carteiras novas sendo abertas. O que a gente tem também, tendo uma pequena queda, também aí o hash rate, que mede a velocidade com que os mineradores estão trabalhando para buscar os seus Bitcoins. Então nós tivemos uma pequena queda aí de 2% durante essa semana. Então percebam que os indicadores da saúde da rede, eles estão uns para um lado, outros para os outros, então não dá para a gente ter uma certeza se vai conseguir segurar nesse suporte, observando a saúde da rede. O que me chamou bastante atenção foi a força compradora e a força vendedora, porque a força vendedora perdeu força durante essa semana acompanhando as moedas inativas há mais de um ano. Então a gente vê que o supply dessas moedas subiu muito essa semana. Veja que estava aqui, a gente estava na região de 68,7% e agora foi para 69,4%. Então 69,4% das moedas de mais de um ano estão sendo guardadas. O pessoal não está achando ainda que o preço na região de 36, 37 mil dólares está um bom preço para venda. Então bateu a alta histórica, vou colocar aqui todo o gráfico para vocês observarem, está vendo? Bateu a alta histórica no dia de hoje aí, mostrando que o pessoal não está ainda muito interessado em vender os seus Bitcoins. Sobre os indicadores, o indicador que eu gosto de utilizar para ver se a gente já estressou completamente, se a gente já está no limite do que poderia chegar. Então veja que na última bull run nós chegamos aqui com o Nipple em 0,79, 0,79. E quando a gente foi para o bear market, na onda do bear market, chegou a 0,61. Depois, nessa última bull run, a gente chegou em 0,73, está vendo? Não chegou no 0,79, como eu já falei para vocês, nós tivemos o problema aí do cisne negro da Covid, está bem? Então pode ser que afete ainda, mas mesmo afetando essa corrida do bear, nós estamos aí com o Nipple em 0,43. Então eu imagino que deva chegar aí pelo menos ao 0,5, o que caracterizaria o fim dessa corrida aí do bear market na região aí dos 41 mil dólares aproximadamente, mas nós vamos acompanhando semana a semana para ver o que está acontecendo. O que está deixando aqui a gente interessado também é observar a reserva de Bitcoins nas exchanges, que vinha subindo, 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 está vendo? Então estava entrando Bitcoins, Bitcoins na rede, dia 5 parou, teve uma queda brusca de entrada, entrada, depois os mineradores colocaram muitos Bitcoins e aí voltou a uma pequena subida aqui, mas ainda não chegamos no valor, né? 2 milhões e 48 mil Bitcoins. Nós estamos com 2 milhões e 44 mil Bitcoins agora nas exchanges. Então, minha galera, temos que ficar atento nessa região dos 36 mil dólares aí. Se nós perdermos esse suporte, então realmente acredito que o mercado vai entrar em correção para depois fazer uma nova onda, até porque nós já observamos que todos os indicadores estão aí nos seus limites, tá certo? De todas as formas, vamos ficar atento porque como a força compradora ainda não está com toda aquela força e os detentores de Bitcoins continuam segurando seus Bitcoins, é possível que a gente tenha uma correção não muito grande e volte novo em busca de novas altas, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Vamos nos falando nos nossos grupos aí, tanto no WhatsApp quanto no Discord. E nos vemos a semana que vem!